Eu acho que a presença da mulher faz uma enorme diferença, sabe, em todos os níveis. Onde ela está, se ela está ativa, está feliz e consegue ser protagonista da sua vida, vai fazer uma enorme diferença. Então, eu fiz um plano estadual, contribuí com o plano estadual de políticas de mulheres, a gente vê, as mulheres são as mais beneficiadas pela política de cotas. Então, são mulheres negras e indígenas que conseguem realmente se formar e usufruir das cotas. As mulheres são as mais beneficiadas com as políticas de saneamento, elas conseguem trabalhar, sabe. Então, tudo isso é muito importante. Então, tem que pensar nisso, porque tem que pensar de forma diferente.